Oi, pessoal! Estou passando aqui para dar três dicas de exercícios para você que sente dor no pé. Se você não aguenta realizar longas caminhadas e também não consegue ficar muito tempo em pé, assista esse vídeo que ele foi feito especialmente para você. Para os exercícios de hoje, iremos precisar de dois materiais. Em aula, em estúdio, a gente utiliza a bolinha de pé. Essa bola a gente encontra em lojas de fisioterapia ou até lojas de pets de cachorro. E a faixa elástica, a mini faixa elástica. Mas, como a nossa realidade aqui é outra, iremos adaptar com o que você tem na tua casa, que é rolo de papel alumínio ou guardanapo, que é um rolo mais durinho, que você aperta e ele continua duro, ele não amassa com facilidade. E gominha de cabelo, elástico de amarrar o cabelo. Sempre são dois materiais que a gente tem de fácil acesso e que a gente vai utilizar para aliviar o nosso pé. Vamos começar, então, com o rolo de papel. Eu vou começar colocando na perna, no pé direito. E, simplesmente, eu faço movimentos começando com os dedos dos meus pés. Eu deslizo para frente e para trás. Pode colocar força, tá? Pensa em amassar o rolo. Vou fazer de lado. Então, pode realizar dez movimentos de frente e para trás. E agora, a gente vai para o metatarso. O metatarso é a almofadinha do pé. Também, dez movimentos no metatarso. Vamos para o arco do pé. O movimento também, a gente vai sempre padronizar dez vezes. E, por fim, calcanhar. Movimenta no calcanhar, frente e trás. E dez vezes para finalizar com esse pé. Da ponta ao calcanhar. Vai e volta. Dez movimentos, ok? Terminou. Para o pé do lado do outro e sente a diferença. A diferença de contato. O pé que a gente trabalhou, ele está muito mais cuidado. É uma auto-massagem que vocês realizaram. Então, é como se ele estivesse totalmente derretido no chão. A gente vai sentir a superfície de contato maior. Dedinhos dos pés. Próximo exercício. Dois sentados. O rolo eu deixo de lado. E eu pego agora a glúmia de cabelo. Certo? Vou colocar nos dedos do pé. Dedão. Nos dois dedões. Senta na posição da borboleta. Mantenha as mãos no tornozelo. Com a coluna reta, você abre e fecha o dedo. Os calcanhares, eles estão sempre unidos. E o que você pode afastar é toda a planta do pé, menos o calcanhar. Você pode afastar dedo, metatarso e arco. E volta. Repete dez vezes. E pode fazer esse movimento em todos os dedos. A gente passa para o segundo dedo. Faz mais dez. A gente passa para o terceiro. E faz dez. E sempre pensando em ganhar espaço, tá? Eu afasto os meus pés e eu abro os dedos. Eu deixo um separado do outro. E volta. Repete para o quinto dedo também. Feito isso, dez vezes com todos os dedos. Eu vou deixar o elástico de lado. E vou simplesmente abrir e fechar os dedos por dez movimentos na mesma posição. Próximo exercício. Alumamento do pé. Eu vou sentar em uma posição confortável. Cruzo uma perna em cima da outra. Vocês podem fazer na cadeira também. Então, cruzo o pé em cima da coxa do lado oposto. E puxa o peito do pé para você. Eu vou mostrar aqui o outro pé. Para vocês visualizarem com mais facilidade. Estou alongando o dorso do meu pé. E fica vinte segundos nessa posição. Depois eu puxo ao contrário. Eu venho com as mãos nos dedos. E alongo a planta do pé. A outra mão pode ficar no tornozelo para a gente manter estável o alongamento. Fiz a flexão. A extensão do pé. Vamos alongar na lateral. Fazer a flexão e extensão na lateral do pé. Então, eu empurro os dedos para baixo. Como se eu fosse encostar o dedinho no chão. Mais vinte segundos. E depois eu empurro o dedão para o teto. Pode segurar sempre na base do pé. Em cima dos dedos. Mais vinte segundos. Feito isso. Circula dez vezes para um lado. E circula dez vezes para o outro lado. E é só trocar a perna. Esses são exercícios simples e fáceis de serem executados aí na tua casa. Se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem com aquele amigo que também precisa saber desses exercícios. E se inscreva no meu canal. Para continuar recebendo as notificações dos vídeos. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.